Muitas delas em vitrines Tantos olhares, tantos cliques Elas não são reais pra mim Rosas belas enganadas Se sentem sempre tão amadas Mas nunca acaba bem assim Tentei me encaixar, não consegui Queria que me olhassem assim Porque eu sou uma flor bem engraçada Rosa ou não rosa, você é amada Eu não preciso lutar Pois eu escolhi me amar Porque eu sou uma flor bem engraçada Rosa ou não rosa, você é amada Eu não preciso mais chorar A felicidade está no meu coração Tentei me encaixar, não consegui Queria que me olhassem assim Porque eu sou uma flor bem engraçada Rosa ou não rosa, você é amada Eu não preciso mais chorar A felicidade está no meu coração 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 No meu coração